E aí, Moema, você vai encontrar uma loja de revestimentos que é a MDA. E quem passa aqui em frente nem imagina que é uma marmoraria. Na verdade, é uma boutique de mármore e tem vários revestimentos. Aqui na MDA nós vendemos porcelanatos, granitos, mármores, revestimentos de parede, pastilhas. E hoje a gente está com exclusividade no Brasil de um produto italiano chamado GECOGLASS, que é um produto feito à mão, sob encomenda. Então o cliente escolhe como que ele quer o revestimento dele, apesar de a gente já ter alguns modelos prontos aqui na loja para mostrar. E hoje é exclusividade nossa. Então só a MDA, só aqui na MDA que você vai encontrar. E olha só, você que está construindo e reformando, chega aqui, vai escolher o revestimento. E tem serviços também, inclusive tem mão de obra especializada. Tem mão de obra. Hoje nós temos uma grande equipe, muito qualificada de colocadores. Uma grande e uma larga experiência no mercado. Então isso é muito importante, né? Precisa vir aqui conhecer a loja, né, Vanessa? Precisa vir aqui, agora. Para você ter uma ideia, já acesse ao site, tá? MDA, revestimentos.com.br. É muito fácil acesso. Uma loja que fica aqui em Moema, na Avenida Sabiá, número 246. E o telefone, Vanessa? 50510423. 11 São Paulo, pra você, MDA Revestimentos. Música 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 Música